Começa agora, Inédita Pamonha, por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Inédita Pamonha, um oferecimento de Estiman Chemical do Brasil, BNP Paribas Asset Management e Profuse Achei. Inédita Pamonha, imediatamente anterior à nossa edição especial comemorativa de um ano. Esta acontecerá na próxima quinta-feira. Para você que toda semana pede para que o Inédita Pamonha seja mais longo, que eu fale mais, que eu deixe de ser preguiçoso, que eu não seja sucinto. Então, para você acredite, a edição especial tem quase uma hora e meia. Com a participação de gente linda, eu acho que você vai adorar. É quinta que vem. Hoje eu tirei a quinta-feira para falar de filia. Filia com PH. Para aqueles que já me acompanham, sabem bem que é sempre apresentado por mim como um tipo de amor. É o amor de Aristóteles, que se contrapõe ao de Platão. O de Platão é desejo, o de Platão é pelo que falta, o de Platão é pelo que faz falta. Esse de Aristóteles é na presença. Portanto, por aquilo que não falta. Pelo contrário, é por tudo aquilo que já é nosso. Ora, esse filia não é traduzido ordinariamente por amor, não. Ele é traduzido mais frequentemente por amizade. Mas quando você pensa em amizade, quando você fala fulano de tal é meu amigo, ou fulana de tal é minha amiga, o que você normalmente quer dizer com isso? Quase sempre não tem com você um vínculo familiar. Isso é muito claro. O amigo é o amigo da escola, o amigo é o amigo do trabalho, é do clube, é da igreja. Mas na perspectiva aristotélica, filia é uma amizade um pouco mais ampla do que a nossa. Existe filia por tudo, ou melhor dizendo, por todos aqueles que queremos bem. Ou seja, por todos aqueles que nos são caros. Por aqueles que nos são caros ou caras. Então é claro que a filia envolve os afetos entre cônjuges, entre pai e filho, entre mãe e filho, entre parentes, entre colegas também, entre os nossos amigos. Filia é potencialmente afeto de qualquer um por qualquer um, desde que haja muito apreço. Portanto, filia é uma forma ampla de entender o amor, desde que não o confundamos com o de Platão, que é o amor apaixonado, aquele amor enlouquecido por alguém que já não faz parte da nossa vida, ou não faz parte ainda dessa mesma vida. Ok? Então, essa era a primeira ideia, a amplitude do conceito. E eu tenho certeza que você entendeu o que eu quis dizer. Ponto número 2. Segundo degrau, não perde a conta, me acompanha. Filia para Aristóteles é uma virtude. Olha que loucura. É uma virtude. E a gente não precisa se alongar, porque já falamos disso. Filia é virtude, porque filia é uma forma de excelência. E o que Aristóteles quer dizer com isso? Aristóteles quer dizer com isso que a vida com amigos, nesse sentido que ele tem de amigos, claro, a vida com amigos é superior a uma vida sem amigos. Assim, quando temos amigos, a nossa vida é mais excelente, portanto mais perfeita e, portanto, mais virtuosa do que quando nós não os temos. Bem, meus amigos, eu queria lhes dizer que essa afirmação é problematizável. E por quê? Ah, porque essas relações afetivas, querendo ou não, geram algum tipo de dependência. É uma presença sem a qual você sofre. Quando alguém de quem você gosta vai viajar, passa um tempo fora, não está o tempo inteiro do seu lado, você sente saudade e, portanto, essa dependência poderia ser sugerida como um apequenamento da vida e não como uma excelência. Entende? Por isso poderíamos problematizar a afirmação de Aristóteles e poderíamos dizer que a excelência da vida implica uma certa satisfação e um certo contentamento, mesmo na solidão. Porque aí há independência, não dependemos de ninguém, não estamos nas mãos de ninguém. Mas, enfim, feita a problematização, voltamos a Aristóteles, porque ninguém está aí para ouvir o que eu acho. As pessoas estão aqui para aprender o que pensava Aristóteles, que é o sábio da parada. Então, a virtude é uma excelência e a amizade é uma virtude. Pois, muito bem, tal como nós aprendemos também, a virtude para os gregos era a condição de uma vida feliz, razão pela qual, para Aristóteles, uma vida com amizades é uma vida mais candidata à felicidade do que uma vida sem amizades. Poderíamos até dizer que a amizade, a filia, é desses fatores externos que participam da vida, o mais importante. Porque, se você imaginar que algumas das virtudes são estritamente internas, como as virtudes éticas, as virtudes dianoéticas, essas virtudes, digamos, que têm a ver com o nosso caráter ou com a nossa inteligência, pois, muito bem, isso aí está na nossa mão. Agora, existem fatores externos que interferem na nossa felicidade, como a beleza. E Aristóteles diz muito, 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 muito feio para ser feliz não é fácil. A saúde, sujeito que tem dor o tempo inteiro em tudo que é canto, é difícil ser feliz. A riqueza, né? Portanto, a pobreza extrema dificulta para a felicidade, portanto, condições materiais às vezes ajudam a felicidade. Então, na hora que ele vai enumerando, alguém como eu vai entendendo porque enxerga a vida como enxerga. Beleza, né? Saúde, dinheiro, não tica nada, não tica nada, não encaixa em nenhum deles, né? Mas tudo bem, ele deve ter razão. Com certeza ele tem razão, ele é um cara com os pés no chão, ele não é um cara de devaneios e a gente sabe que um pouco razão ele tem. De que adianta você ter uma casa com piscina se você não tem alguém para convidar para tomar banho de piscina com você? De que adianta você ser lindo se você não tem alguém para admirar a tua beleza, né? Admirar que eu digo com tudo que a admiração pode ensejar, não é? De que adianta você ter saúde, né? Se você não tem com quem ir pedalar na ciclovia da marginal, então, naturalmente, Aristóteles não está dizendo nenhum absurdo, não é? Nenhum absurdo. A amizade dos fatores externos em relação às nossas virtudes internas, a amizade é certamente um elemento muito importante para uma vida boa no entendimento dele, é claro. Bom, então, esse foi o nosso segundo ponto, não perca a conta, o primeiro ponto é a amplitude do conceito, o segundo ponto é a questão da virtude, excelência e felicidade. O terceiro ponto, o homem seria naturalmente, naturalmente dirigido, né? Ele tenderia naturalmente a ter amigos. Toda vez que você diz que naturalmente uma coisa acontece, o risco é grande, porque quem fala em natureza, né? Natureza humana naturalmente tendendo a ter amigos, coloca em dificuldade aquele que não quer ter amigos de jeito nenhum, porque ou não é humano, né? É um bicho. Ou então, aquilo que você acabou de falar, começa a admitir umas exceções que são constrangedoras, falar que é naturalmente ou essencialmente alguma coisa é sempre um risco muito grande. Eu, por exemplo, conheço muita gente, mas muita gente que prefere assumidamente a solidão a essas relações que ele diz aí. Então, naturalmente que essa afirmação de Aristóteles é uma afirmação pesada. Ele dá alguns exemplos para se justificar. Ele diz, por exemplo, que há uma natural filia dos pais pelos filhos. Outra afirmação problemática. Outra afirmação perigosa. E aqueles que largaram seus filhos na calçada com dois dias de idade? Então, não são humanos. Tudo bem. E aqueles que largam o filho pela janela do prédio? E aqueles que, porque assumiram um outro relacionamento, permitem que o padrasto ou a madrasta machuquem, maltratem, agridam o próprio filho? Claro que tem um monte de pai e mãe que ama loucamente o filho, mas também tem um monte que não, né? Mas, enfim, é Aristóteles que está falando. Vamos deixar ele falar. Existe uma disposição natural para a amizade e é gozado. Ele chega até a mencionar a tendência que temos para a aglomeração, né? Como um elemento que prova essa natureza voltada para a amizade, né? O homem, vira e mexe, está se aglomerando. Se aglomerando em reuniões, em festas, na praça pública, etc. Um outro ponto que ele cita, quando alguém sai da sua casa e, portanto, se encontra em trânsito e, portanto, se encontra numa condição muito particular, que na época dele devia ser de fragilidade, tende a fazer muitos amigos no caminho e, gozado, isso acontece mesmo, né? É curioso quando você está de boa aí, mochilando. É engraçado como você está predisposto a puxar papo com as pessoas, conhecê-las, etc. Ou não. Ou não. Eu também conheço um monte de gente que prefere não abrir a boca com ninguém. E quando é, digamos, estimulado a conversa, faz de tudo para não precisar interagir, ok? Então, ora, Aristóteles, portanto, fala de uma tendência natural da amizade que se manifesta, finalmente, na cidade, na polis. E, naturalmente, ele diz que, enquanto a família é responsável por um pedaço da vida, que é a sobrevivência, a polis é responsável pelo resto dos valores que a vida tem. E aí, ele nada de braçada e ele tem toda razão, né? Ele fala do teatro em Atenas, que eleva o espírito, que faz a instrução. Nós poderíamos falar das nossas universidades, das escolas. Nós poderíamos falar, hoje em dia, da internet e da quantidade de cultura que nos eleva na internet. Claro que também tem o resto, mas não há dúvida de que, na cidade, a vida pode ser interagida e muito boa. Então, há uma propensão a fazer amigos. E a própria vida na polis é o cenário auspicioso para que essas amizades, elas aconteçam. Pois muito bem, Aristóteles vai para o nosso quarto ponto, né? E é muito legal o que ele diz agora, anota, porque é muito bacana o que ele vai dizer. Ele vai dizer o seguinte, quando há filia, não há nem que se preocupar muito com justiça, não é? E por quê? Porque uma relação de amizade já compreende implicitamente comportamentos justos de parte a parte. Portanto, nós podemos dizer que, enquanto a justiça não exige nenhuma amizade, é perfeitamente possível agir com justiça sem ser amigo de ninguém. Aliás, isso acontece muitas vezes com quem é justo, né? Por outro lado, a amizade compreende a justiça, porque havendo amizade, haverá justiça. Então, a amizade é tão incrível, a amizade é tão grande, que ela compreende a justiça na relação. Eu, só a título de curiosidade, no Ética Nicômaco, Aristóteles gasta dois livros para a amizade e um livro para a justiça, né? Todo mundo sabe, o livro 5 do Ética Nicômaco é dedicado à justiça, mas os livros 8 e 9 do Ética Nicômaco são dedicados à amizade. Isso dá uma ideia da importância que o filósofo de Estagira dedicava a esse tema. Pois, muito bem, não amamos tudo no mundo, não amamos todos no mundo, e, portanto, há que distinguir o que é amável. Poderíamos dizer, há que distinguir o que é amigável, e aí, naturalmente, Aristóteles destacará três fundamentos para a amizade, três fundamentos lindos para a amizade, que eu apresento a vocês nesse momento. Não me abandonem, não, porque o momento agora é um momento muito interessante, de uma lucidez incrível, né? Aristóteles dirá o seguinte, você tem um primeiro tipo de amizade, e, naturalmente, aqui a ideia de ser um tipo é muito boa, porque, é claro que não existe em estado puro uma amizade que tem só esse fundamento, exclusivamente 100%, e, por isso, é uma racionalização isso aqui, isso aqui é uma tipologia mesmo, no sentido de Max Weber, né? Então, há um primeiro tipo, que é a amizade fundada no prazer, no prazer. Eu posso me estender, mas, é claro, duas pessoas bonitas que se transam, que se apalpam, que se beijam, que se abraçam, etc., e o fazem, por quê? Porque isso lhes traz prazer, elas acabam desenvolvendo um sentimento de filia que tem esse prazer como fundamento, ok? É claro que esse é o exemplo mais óbvio, mas você tem amigos que se reúnem para jogar bola e tem prazer jogando bola, você tem aqueles dois amigos que jogam tênis toda manhã, você tem aqueles amigos que se reúnem para tomar chope todo sábado, você tem aqueles outros amigos que todo sábado jantam juntos em casal para comer arroz de polvo não sei aonde, Então, há um milhão de situações em que a amizade se escora no prazer. O que dirá Aristóteles, bem bacana, não há nenhuma crítica, apenas só para dizer que o prazer é efêmero, ele é fulgaz, as condições do prazer podem mudar muito rapidamente, então a amizade escorada no prazer, ela está escorada num fundamento movediço, escapadiço, gelatinoso, pouco sólido, mas tudo bem, é claro que temos o prazer como fundamento e isso acontece na vida de todos nós. O segundo tipo de amizade se escora na utilidade recíproca, é o que nós chamaríamos de amizade por interesse, utilidade recíproca, você olha, franze o senho e diz, ah, isso é uma porcaria, isso é uma desgraça, eu aposto que ele condena e tal, não, 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 ele não faz juízo de valor, ele está fazendo uma tipologia, a amizade por interesse, ela acontece o tempo inteiro na nossa vida, né, eu vou todo dia na mesma padaria, é normal que acabe ficando amigo do padeiro, mas é claro, ele quer o meu dinheiro e eu quero o pão dele, eu tenho aula de italiano, é normal que acabe ficando amigo da professora de italiano, mas eu quero o italiano dela, ela quer o meu dinheiro. Por exemplo, nas relações empregatícias, você pode ficar muito amigo das pessoas que trabalham para você ou para quem você trabalha, mas é claro, o que está fundando ali essa amizade é a prestação de serviço contra o salário, e aqui os exemplos podem ir ao infinito. Naturalmente, Aristóteles dirá, esse segundo tipo de amizade também é resvaladiço, também é pouco consistente, porque acabando a utilidade, acaba a amizade, tende a acabar a amizade, por exemplo, quando eu acabar de estudar italiano, quando eu aprender italiano, provavelmente não terei mais aula, como a amizade era baseada só nisso, então a amizade tende a acabar. Nada impede que na relação de utilidade, de interesse, haja um pouco de prazer, por isso que não são tipos realizáveis a 100% no mundo da vida. Nada impede que, além da utilidade, haja prazer de comer o pão, haja prazer de aprender italiano, haja prazer de comprar nesse ou naquele lugar, ou de ter alguém trabalhando para você. Mas o fundamento principal aí é o interesse, é a utilidade recíproca. Muito bem, temos então agora o terceiro tipo de amizade. Presta atenção, sem amizade não rola uma vida feliz, segundo Aristóteles. É uma virtude, confere excelência à vida. Esse terceiro tipo de amizade é escorado, é fundado na estima que os amigos têm um pelo outro. Na estima. Em outras palavras, isso significa o quê? Isso significa que a amizade tem como razão de ser uma espécie de admiração que temos pelo caráter, virtudes éticas, pela inteligência, virtudes dianoéticas, e, portanto, por tudo aquilo que o outro tem de capacidades para viver e a maneira como implementa essas capacidades no mundo da vida. E vice-versa, né? Que fique claro, e vice-versa, por quê? Porque é claro que essa estima, essa admiração, ela também vem no sentido contrário. Portanto, para protagonizar uma relação de filia baseado na estima, é preciso ser estimável, é preciso ser virtuoso, é preciso ser digno da admiração do outro, do amigo. Por essas e por outras que Aristóteles não considera relações que não sejam recíprocas, relações de filia, porque necessariamente o fundamento do que sente A por B deve fundar o que sente B por A. Então, por exemplo, você pode amar de paixão o vinho, mas não há filia nesse sentimento, porque você ama o vinho, mas o vinho não é seu amigo. Não há reciprocidade nessa relação, como não há reciprocidade em nenhuma relação entre você e objetos inanimados. Assim também, toda relação sem reciprocidade, mesmo entre pessoas, não pode ser considerada uma relação de filia. Aristóteles observa que, no final das contas, sobretudo nessa última forma, nesse último modo de filia, considerado por Aristóteles a forma mais perfeita de relacionamento entre pessoas, você sente pelo outro muito parecido com o que você sente por você, porque o outro é um outro você. E, naturalmente, você pode imaginar as consequências éticas dessa afirmação. Na hora que você entende que o outro é um outro você, você também entende que o outro é tão importante quanto você, a vida do outro importa tanto quanto a tua, os desejos do outro importam tanto quanto os teus, as virtudes do outro são tão relevantes quanto as tuas próprias virtudes, e assim por diante. Então, é claro, isto é uma maravilha. Finalmente, Aristóteles estabelece uma curiosa correlação entre tipos de amizade e regimes políticos. E aí, então, isso é absolutamente curioso, porque ele dirá que, numa relação, por exemplo, de filia comparada com a democracia, a democracia faz lembrar muito o que sente um irmão pelo outro irmão. É uma relação extremamente horizontal, como é a relação entre os cidadãos. Aristóteles também diz que, no caso da aristocracia, governo entregue na mão dos melhores, a filia que preside este regime é a mesma que encontramos entre cônjuges. E por quê? Porque, no final das contas, diz Aristóteles, a relação entre cônjuges quando a filia, essa filia, é baseada, antes de mais nada, na admiração e na estima de uns pelos outros, ou seja, de um cônjuge pelo outro, do marido pela mulher e da mulher pelo marido, ou, no caso de um casal homoafetivo, também. Então, aristocracia, justamente, tem a ver com essa admiração, essa legitimidade, esse reconhecimento que quem exerce o poder exerce, por ser mesmo show de bola, por ser talentoso, por ser virtuoso, por ser excelente e assim por diante. E, finalmente, Aristóteles compara a monarquia, os afetos numa monarquia, com a relação pai e filho. O monarca, ele ama os seus súditos da mesma maneira que um pai ama um filho. Agora, claro, ele diz isto se a monarquia for boa, se a aristocracia for boa, e se a democracia for boa. Se a monarquia for tirânica, a aristocracia for despótica, e a democracia for um lixo, então, nada disso funciona. Mas, se forem bons, de fato, o amor do pai pelo filho é tão forte quanto o amor do monarca pelo súdito, o amor entre os cônjuges é tão forte quanto o amor dos governantes melhores pelos governados, e o amor entre os irmãos é tão forte quanto o amor e a amizade horizontal entre os cidadãos napoles. Meus amigos, nossa, quanta coisa a gente diz sobre filia, sobre amizade, sobre o amor em Aristóteles. Então, aqui, eu encerro a minha fala com o patrocínio gigante de Eastman Chemical do Brasil, BNP Paribas Asset Management e Profis Ache. Não esquece, quinta que vem, um ano de inédita pamonha. Fica bem. Se gostou, esteja lá. Valeu! Você ouviu o Inédita Pamonha por Clóvis de Barros Filho trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.